OUIVU Com licença, senhor, esse é o trem para New Haven. Isso, é o próximo trem, sendo nessa plataforma. Muito obrigado. Tudo bem. OUIVU Malcom, Malcom, Mal. Tudo bem? Sim, onze e meia, New Haven. Tá bom. Obrigado. OUIVU Candidatura para a carga do Supervisor. Sentimos informar que neste momento o senhor não conseguiu a faca. OUIVU Notícia ruim? Não. Supervisor. É. Parabéns. O quem tá doente? Parece que você vai ter que ir no Stiburo. Hoje? Peraí, eu acabei de terminar o meu turno. Só deve ter cidadãos corretos nos seus trens. Você não emite uma multa há seis semanas? Ou será que você não é homem o bastante? Eu vou. Bom rapaz. Plataforma nove. Tudo bem, linda? Tudo. Tudo. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é o guarda desse trem e eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. Estamos no Alphatracks das 23h59 para Eastboro, com paradas em Morsley Junction, Bullscot, Idcombe, Ebbinton Cross, Wishfield, Grustel Church, Barracks Hill, Old Milton, chegando em Eastboro a 1h48. Gostaria de lembrá-los de manter seus bilhetes à mão para a conferência. Obrigado. Bilhetes, por favor. Ótimo. Muito obrigado. Bilhetes, por favor. Bilhetes, por favor. Obrigado, senhor. Com licença, senhora. Bilhete. Não, pode deixar, eu pego. Calma. Eu acho que ele não deve gostar de trem. Homem feio. Bilhetes, por favor. Muito obrigado, senhor. Bilhetes, por favor, senhor. O quê? Ah, nossa. Espera. Sem pressa, está tudo bem. Que estranho. Estava aqui de manhã. Hoje o dia foi um pesadelo. Pelo amor de Deus. Se a senhora não tem o bilhete válido, eu vou ter que cobrar a tarifa inteira. O quê? Sério? Mas eu pego esse trem todos os dias. Essas são as regras. Para onde a senhora está indo? Eastboro. Eastboro. São 39 libras, por favor. Obrigada. Desculpe. Eu já vou pegar o troco. Desculpe. Prontinho, aqui está. Obrigado. Bilhetes, por favor. Posso ver seu bilhete, por favor? Obrigado, senhor. Por que não arranjo um emprego de verdade? Fora de serviço. Foi demais. Bilhetes, por favor. É, meus caras eram tão gatos. Tenho ensaio fotográfico amanhã. Eu chego lá para meia-noite, Ana. Eu vou para casa me trocar e depois eu vou para a sua casa. É, amiga, foi demais. Eu queria que você estivesse lá. Bilhetes, por favor. A festa foi muito legal. Olha, é uma pena mesmo que você não foi, porque a festa foi tudo o que você... Posso ver seu bilhete, por favor? Eu tenho ensaio amanhã e vai ter uns gatos. Eles são maravilhosos. Eu queria muito que você estivesse comigo. Porque você ia gostar muito, eu acho. Tem que desligar o celular. Está na zona de silêncio. Olha, depois do meu ensaio, então, a gente pode marcar alguma coisa. Moça. É, eu sei. Não, obrigado. Ai, meu Deus, um cara está olhando para os meus peitos. Que babaca. Fazer o quê? Não é culpa minha. Que engraçado. Tá bom. Obrigado. Bilhetes, por favor. Obrigado, senhor. Posso ver seu bilhete, por favor? Obrigado. Bilhete, por favor. Bilhetes, por favor. Senhor, posso ver seu bilhete, por favor? Frango? Obrigado. Oi. Tudo bem, Aline? Um e oitenta e cinco, por favor. Eu não sabia que ia trabalhar hoje. É, eu estou dobrando. Tentando economizar o máximo que dá esse mês. Ah, é. O Dave fez a mesma coisa comigo. Você ainda está tentando sair? Ah, eu ainda não decidi. Não quero ficar servindo sanduíche de frango para o resto da vida. Não. Sim? Café com leite e açúcar, por favor. Pois é, quem ia querer. Sinto muito pela promoção. O David me contou. Claro. Acho que contou para todo mundo, né? Não é nenhuma novidade. E também não é o fim do mundo. Acho que alguma coisa boa vai acontecer. Olha, você devia tentar de novo. Sabe, você é bom com os passageiros. As pessoas gostam de você. Ellen, você... Quer beber alguma coisa mais tarde? É. Achou que não vai ter nenhum lugar aberto. É, provavelmente não. Ah, é que eu tenho que trabalhar de manhã, então... Tá bom. Tá bom. É. Eu vou indo, mas boa sorte da próxima vez. Ah, foi só uma coisa de momento. Deixa pra lá. Ah, eu... Tava falando da vaga de supervisor. Ah, tá. Preciso mijar. Beleza. Ah, tá bom. Mandou bem, cara. Somente pessoal autorizado. Ah, tá bom. Ah, tá bom. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Joe? Joe? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Está funcionando? Está funcionando? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?